Vamos lá. Tem um zap. Tem um zap? Vamos ver? Vamos lá. Manda o zap, vai. Pastor Caio Fábio, bom dia Braulio. Eu sou o Leandro, aqui de Rombônia. Acompanho o canal de vocês há alguns anos, o Papo de Graça. Sou um contribuinte também. E eu queria tirar uma dúvida hoje a respeito dos bolanes que têm crescido e se multiplicado ali na região do Mar Morto, em Israel. Então, cremos que é uma profecia, dizer que é algo que tem se cumprido. E nesses bolanes tem crescido ali em sua volta, por ser uma água potável, a vida novamente. Que é os peixes, a vegetação e tudo mais. E nós sabemos que o Mar Morto possui 25% de sal. É uma água que não tem como ser utilizada. Mas ao redor ali tem crescido esses bolanes com uma água totalmente potável. Então, eu sei que a sua interpretação é direta e simples, Caio. E eu queria saber a sua interpretação desses bolanes que têm crescido ali. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, Leandro. Olha só, meu filho, essa profecia que você está se referindo já se cumpriu. E não tem nada a ver com o literalismo dos bolanes, de água potável no Mar Morto. Porque tem outros fenômenos que explicam. Outros fenômenos. Hoje em dia o mar secou muito. Secou. Eu estou indo lá há 45 anos. O mar já está reduzido a quase metade do que era há 45 anos. Ele já perdeu 40% de plano d'água, de planta d'água. Olha, está secando. Secando. Israel bebia a água do Rio Jordão. A Jordânia também bebe a água do Rio Jordão. Um pouco do Yarmouk. E até que Israel conseguiu começar a dessalinizar a água do mar. E começou a se abastecer fundamentalmente da água do mar. Mas ainda tem muita água que sai do Jordão em outras direções. Sobretudo para a Jordânia. Onde tem milhões de pessoas morando e bebendo da água do Jordão. Então o Mar Morto não recebe mais água. Desde que a população foi crescendo. Antes dele. Antes do Rio chegar nele, a população explodiu. Porque abaixo dele é deserto. Então o mar foi secando, o Mar Morto, porque não tem água entrando nele. Israel propôs dividir com a Jordânia um projeto para jogar água do mar lá. E manter o nível. Mas a Jordânia não quis dividir. E eu não sinto também que houve essa boa vontade toda em Israel. Porque senão eles teriam feito isso até sozinhos. Com a tecnologia que possuem. Claro. Mas por alguma razão, a meu ver, de mesquinharia política, não fizeram. E, conclusão, baixou tanto nível que tem reservas de água aparecendo em volta. Potável. Nem todas totalmente boas. Algumas são salodas. Mas tem cada vez mais esses poços brotando. É um fenômeno que decorre do secamento. Da baixa do nível da água. E não são 25% de sal. São 33% de sal que as águas do Mar Morto têm. Isso é um fato. Mas a profecia é aqui de Ezequiel, filho. Não é? Pois bem. Essa profecia de Ezequiel, a qual você fez referência, já se cumpriu em Jesus. E Jesus chamou a profecia para ele. Você está falando aqui do capítulo 47 de Ezequiel. Que aí vem dizendo que lá do templo, das águas, do altar, do limiar do templo, da banda do oriente, iria escorrer o fluxo de água em todas as direções. E essa água iria se derramar, descer pelo Vale do Cedrum, descer pelo Vade de Jerusalém até Jericó, chegar ao Rio Jordão e entrar no Mar Morto, cujas águas ficariam saudáveis e surgiriam peixes e criaturas viventes, até Enguede, Englaim, todos os lugares que eu conheço com uma palma da minha mão há 40 e tantos anos. Essa era a profecia. E é essa profecia que você está dizendo que pode estar se cumprindo literalmente agora. Mas quando Jesus já disse que essa profecia se cumpriu nele, quer ver, abre aí, em João, no capítulo 7. Eu fico com tanta pena, porque isso aqui que eu estou dizendo, eu já disse tantas milhões de vezes, mas é que o pessoal não chega lá, não é? Não chega, ele só tem aquela angústia e me pergunta, mas não me pesquisa. Para ver a quantidade de vezes que eu já falei isso, olha. Quer ver, você escreve aí, Gabriel, João, capítulo 7, de 37. João, capítulo 7, de 37. Para ver se no portal aparece alguma coisa, antes de eu ler, se você puder agilizar aí, minha gratidão é absoluta. João... Doze. Hã? Eu coloquei João 7, traço 37. João 7, 37. Doze revistas. Será que lá dentro travou? Não. Tem doze. Olha lá, o Gabriel botou dois pontos, mesma coisa. Olha, o templo que cresce para dentro, o templo só se constrói no coração. E aí você tem outras coisas, como se você escrever, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Quer ver? Vai lá, tenta botar. Tem um. Tem um. Para quem... O quê? Para quem quer ser nova, deve ser criatura. Ou então escreva aí. É, só que ele botou no passado, fluirão. Aí você coloca fluirão. Fluirão. Ah, o tio deu dois. Dois fluirão. É. E aí, deixa eu ler agora o texto, preste atenção. É João 7,37. Tá bom, filho? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Onde é que ele falou isso? No último dia da festa, no último dia da festa, no lugar do templo, que estava erguido, entra ele e grita. Grita no templo, no átrio, no meio daquele povo todo. Imagina a cena, se levantou no meio da festa e grita, no templo de Jerusalém, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura? Que escritura? Que escritura? Que escritura é essa que estava se cumprindo? Essa escritura que estava se cumprindo é aquela escritura que eu li de Ezequiel 47. Aquela escritura que não tem, o texto lá diz, fluirão águas vivas. No templo, fluirão águas vivas. Aí vem Jesus e diz, quem crer em mim do seu interior, fluirão rios de água viva. Ou seja, Jesus interpreta Ezequiel 47 de maneira existencial. Assim como ele interpreta o templo descrito em Ezequiel como um templo que cresce para dentro. Por isso, aquele meu texto lá, o templo que cresce para dentro, que o Gabriel mostrou ali ainda agora, o templo que cresce para dentro, é importantíssimo para quem quer entender isso. Jesus disse que aquela profecia de Ezequiel, capítulo 47, das águas vivas que fluiriam do templo, estava se cumprindo nele. Quem crer em mim, como diz Ezequiel 47, de um em diante, só faltava ele dizer isso. Do seu interior fluirão aquelas águas vivas, que vão chegar até o mar morto. Como diz Jeremias também, capítulo 2, verso 3. Deixa eu ver aqui que se é isso mesmo. Jeremias 2. Ah, meu amigo, o programa é meu, eu estou sem pressa. Eu fico aqui já às vezes tão atordoado com o tempo e tudo mais. Jeremias, capítulo 2. Vamos ver aqui, no verso 13 do capítulo 2, ou 14. Vamos ver. Jeremias 2. Acabei de te ver aqui, Jeremias. 2, 13. É isso? É. O que ele está dizendo o tempo todo é isso, olha. Água viva sou eu, eu sou a fonte de água viva. E Jesus diz isto aqui, eu sou a fonte, e diz como diz a escritura, aludindo a Ezequiel, capítulo 47. Quem crê do seu interior fluirão rios de água viva. E o que brotar, o que emanar disso, ele estava falando, a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem. Ele diz, se vão por toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, derramem água viva, sejam chafarizes de águas vivas no mundo. Aí fica o pessoal esperando o cumprimento de profecia, para poder ter essa profecia cumprida literalmente. Primeiro, se tinha que derrubar as duas mesquitas, de Omar e de Alakizar. Segundo, se teria que construir o tal do terceiro templo, com o risco de uma guerra nuclear mundial. Sim. É, para fazer o terceiro templo para os fanáticos. Aí iria acontecer um fenômeno, do altar do templo ia começar a vazar uma aguinha, que iria escorrer aí todo mundo. Aí imagina a procissão universal, o paganismo de adoração à água que está escorrendo do templo. Muito obrigado. Que vai passando pelo Ribeiro do Cedrón e vai, 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 até entrar no Mar Morto. E o Mar Morto vai virar um lugar, um spa, um lugar lindo de turismo. Vai acabar com o Mar Morto. Vai virar só mais um lago. Então, eles estão esperando isso. Tem que ter praticamente uma guerra nuclear para cumprir essa profecia. Desse tipo. Sem nenhuma perspectiva humana e sem nenhuma razoabilidade. A pergunta no fim é, para quê? Né? Para quê? Então não, meu filho. Felizmente, para mim, a profecia já está cumprida. Infelizmente, para os cristãos que gostam de sinais materiais, sinais do céu, que continuam com a mesma cabeça dos religiosos, dos evangelhos, que estão sempre pedindo a Jesus um sinal material, visível, concreto. Porque são materialistas da profecia, para esses é uma frustração enorme. Para mim, isso já está cumprido há dois mil anos. Eu sou, inclusive, um cumprimento disso. Você não está vendo? Eu estou aqui sozinho há 45 anos, assim, ó. Quer ver? Vamos fazer uma experiência. Essa câmera daqui do Chico, eu não sei se ele consegue botar na diagonal para mim. Você consegue virar para mim aqui, ó. E o jovem tinha que ir para ali pegar aquela água e o Thiago tem que fazer uma fusão. Eu estou há 45 anos assim aqui. Desde que eu tinha 18 anos em Manaus. Que eu virei, eu virei, assim, chafariz de água viva. Milhões têm bebido dessa água. Teu avô, teu pai, tu mesmo, aqui, ó. Da minha boca. Eu sou o chafariz, em nome de Jesus. Aqui, ó. Agora, ao contrário, assim, ó. Corta para o... Para o... Mateus. Aqui, ó. Eu sou o chafariz. Você é o chafariz. Aquele que crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então, olha, eu já vi milhares de mares mortos serem vivificados. Já vi milhões de peixinhos serem chamados à vida. Eu já vi tanto lugar deserto e ermo florescer. Porque o evangelho virou um chafariz na minha boca. Essa é uma profecia que está cumprida. Cada um de nós poderia ser isso. O mundo poderia ser outra coisa. Se ao invés de vomitarmos ódio e raiva, do meu interior, fluir-se o Espírito de Cristo. A palavra de Cristo. O dia inteiro. Eu sou o cumprimento dessa profecia. Porque Jesus disse que todo aquele que crê nele se torna o cumprimento dessa palavra. Ah. 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 E aí, bro? Maravilha. Muito bom, muito bom, muito bom. Né? Vamos lá. Deu ruim aqui. Deu ruim. Claro. É muito bom isso. 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 É muito bom isso.